Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal TT Tech. Para você que é novo, eu sou o Thales Teixeira do site TudoEmTecnologia.com e hoje um box especial de dois smartphones. Zenfone Max Plus M2 e o Zenfone Live L1, esse kit especial que está disponível lá na loja da ASUS. Eu vou deixar o link na descrição que eu publiquei essa promoção e fez muito sucesso. Os dois aparelhos por R$ 1.400,00. Sendo que só o preço sugerido do Max Plus M2 já é os R$ 1.400,00. Então está sensacional. Atualmente ele aumentou um pouquinho, R$ 30,00 mais caro. Olha só, galera. Está aqui na nota fiscal, R$ 770,00 aqui o Max Plus e R$ 600,00 o Live L1. Onde é que vocês vão encontrar um aparelho no nível do Max Plus aqui no mercado nacional? R$ 770,00 não existe. Por isso que essa promoção está sensacional. Vem comigo que agora eu vou mostrar um box especial deles. Max Plus M2 e Live L1. Vou começar um box pelo Zenfone Max Plus M2, caixa bem bonitona desse smartphone da ASUS. Aqui a gente tem o guia rápido. Tem um espaço bem grande. Poderia ser até uma case, mas ele não vem com a case. Mas nesse kit promocional a ASUS já manda a case aqui. Uma case transparente para o Max Plus M2. O smartphone está aqui. Esse vermelho aqui, show de bola. Bem bonito. E dentro, vamos conferir o restante da embalagem, carregador, cabo micro USB, não é tipo C, é micro USB e aqui o fone de ouvido. Então, esse é o kit aqui do Max Plus M2 da ASUS. Esse smartphone que está em uma promoção. Show! Aqui está, galera, o Max Plus M2. Um smartphone que tem uma construção premium. Aqui na traseira é em alumínio. Ou seja, muito mais bacana do que esses smartphones em vidro. Porque vidro arranha muito fácil e trinca muito fácil. Aqui a gente tem um acabamento mais robusto e também fica muito bonito. Olha só como esse vermelho aqui é lindão. Na parte traseira a gente tem leitor biométrico. O sensor principal dele, galera, tem 12 megapixels com estabilização eletrônica de imagem, inteligência artificial e aliado ao sensor secundário de 5 megapixels. E o flash LED está disponível aqui. Não esquecendo ainda, galera, que aqui a gente tem uma bateria de 4.000 mAh. Ou seja, dá para ter uma autonomia aqui de dois dias longe da tomada, o que é muito bacana. É mais um ponto de destaque aí do Max Plus M2. Na parte lateral a gente tem, nesse daqui, o slot para os dois chipsins e micro USB. Você pode usar os três ao mesmo tempo. O slot não é híbrido. É um slotão que cabe os três itens. Na parte frontal, um display show. São 6.2 polegadas, Full HD e IPS. Ou seja, nessa faixa de preço é muito difícil você ter um smartphone com tela Full HD+. Na verdade, no mercado brasileiro, nessa promoção que saiu hoje R$ 770,00 esse aparelho, não existe no mercado nacional Full HD+, com esse tamanho aqui, 6.26 polegadas. A câmera frontal tem 8 megapixels com flash LED, galera. Ou seja, mais um ponto de destaque aí para o Max Plus M2. Nessa outra lateral a gente tem aqui o botão Power e o botão de volume. Aqui temos o micro USB e saída e entrada para microfone ou saída para o fone de ouvido. Nessa parte aqui a gente não tem nada, com exceção apenas desse microfone auxiliar. Ou seja, esse aqui é o Zenfone Max Plus M2. Nessa versão aqui com 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento e o novo chip, o CIP1 da Qualcomm, octa-core de 1.8 GHz. Ou seja, R$ 770,00, galera. Nessa promoção não tem nada no mercado nacional que venha competir com esse aparelho aqui, o Zenfone Max Plus M2. Show de bola. Vamos agora ao unboxing do Live L1. Aqui está o Live L1, a versão mais simples aí do kit, o modelo mais barato. Caixa bem interessante, bem colorida. Vamos conferir o conteúdo da embalagem. Aqui provavelmente a gente tem a mesma coisa, guia rápido. Exatamente isso, não tem nada aqui, a não ser o guia rápido que hoje ninguém lê. O Live L1, um aparelho mais simples, menorzinho. Vou colocar ele aqui para a gente conferir o restante do conteúdo da embalagem. O carregador num padrão meio diferentão, não é o que a gente esperava aí. Olha só como ele é diferente. Micro USB. Vamos agora. Fones de ouvido e o cabo micro USB. Conhecendo aqui o Live L1, ele tem uma construção mais simples. Ele é todo em plástico, como já esperado, smartphone de R$ 600. Sensor principal aqui de 13 megapixels, tem flash LED. Na parte traseira a gente não tem o leitor biométrico, por exemplo, nesse smartphone. Aqui nessa lateral temos botão power e botão de volume. Parte frontal, display HD+, de 5.5 polegadas, é IPS. Aqui a gente tem uma câmera frontal de 5 megapixels. Nessa lateral aqui, temos o slot para micro USB e também dois chips SIM. Você pode usar os três ao mesmo tempo, porque também não é híbrido. Você tem os três espaços. Aqui temos a micro USB para você carregar o seu dispositivo. E nessa outra parte, a gente tem a entrada para fones de ouvido e saída para microfone. Então, esse é o Live L1, um smartphone que conta com chipset Snapdragon 430, com oito núcleos de processamento rodando a 1.4 GHz, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Ou seja, um aparelho bem bacana aí na faixa de R$ 600,00 nesse kit promocional. Então, show! Aqui estão os dois smartphones lado a lado, o Max Plus M2 e o Live L1 nessa promoção do dia das mães da ASUS. Vale muito a pena esse daqui saindo menos de R$ 800,00. Não existe nada no mercado nacional, galera, com esse preço aqui, todo esse conjunto do Max Plus M2 na versão de 32 GB e 3 GB de RAM. E aqui também, esse modelo mais simples, o Live L1 na faixa aí de R$ 600,00. Bem bacana! Grande abraço! Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e não esqueça, acessa lá tudoemtecnologia.com.br.